Você tem dificuldade para passar as marchas? Você tem dificuldade com o pedal esquerdo, que é o nosso pedal de embreagem? Então, na videoaula de hoje eu vou estar te ajudando a nunca mais se preocupar com isso. Nós vamos aprender a passar as marchas corretamente e vamos aprender também a fazer a redução de marchas corretamente. Assim como aprender também o tempo exato da mudança de marchas e como pisar no pedal de embreagem. Então já assina essa aula deixando o seu like, compartilhe esse vídeo com alguns amigos, principalmente no grupo da autoescola ou com pessoas que estejam durante o processo de habilitação. Seja bem-vindo ao meu canal, Doutor Volante Autoescola Online e tamo junto. Vamos embora para a aula? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer rápido é simplesmente a seta para a esquerda. Afinal de contas a gente tem que sinalizar. Aqui no canal tem vários vídeos falando sobre embreagem, inclusive um curso gratuito de embreagem. Uma playlist completa com vários videozões top. É tudo sobre embreagem e controle de pedais. Então eu te aconselho a ver, vou botar no card aqui em cima. Depois quando acabar esse vídeo, você corre lá, clica aqui em cima que você vai ver um videozão top para complementar esse daqui. Vamos lá. Primeira coisa, seta para a esquerda para indicar a nossa direção de ida. Embreagem até o final, tem que ser pressionada até o final. Selecionei a primeira marcha, estava no neutro, botei na minha perna, botei para cima. Show de bola. Vou manter o pé no freio, soltar o freio de estacionamento, dar uma volta de volante para a direita, porque afinal de contas eu vou sair para a direita. E agora, olha aqui o macete. Já falei isso em vídeos anteriores, mas vou repetir nesse. Eu recolhi o pé direito, mas eu vim soltando isso daqui do pé esquerdo. Ó, ó. Esse é um excelente treinamento. Você vem soltando devagarinho e você percebe que o carro começa a andar. Esse é o ponto de altura da embreagem. É aqui que a história toda começa. Para você não deixar esse veículo morrer sempre nas saídas, seja ela uma saída suave, seja ela uma saída num morro, seja ela uma saída mais dinâmica, você tem que entender aonde está a altura da sua embreagem, a embreagem do seu carro, o ponto de atrito, aonde a embreagem começa a criar atrito e deslocar o veículo para frente com a marcha engatada. Beleza? Se tiver alguma dúvida ou se você fizer de um jeito diferente, bota nos comentários aqui embaixo. Então, vamos lá. Ó, venho soltando devagarinho. O carro começou a andar, o que eu faço? Eu paro o pé naquele ponto. Ó, agora ele não anda nem para frente nem para trás. Eu achei o ponto da embreagem. Vou esperar esses veículos que vêm aqui à minha direita passar e agora eu volto a soltar devagarinho a embreagem. Não soltei toda. Ainda estou com 50% dela apertada. Agora que eu vou tirar toda. Um erro muito comum da galera é tentar mudar de marchas sem pisar na embreagem. Isso é impossível que isso aconteça. A não ser em raríssimas as ocasiões quando você vai passar a marcha no tempo. Mas isso não vem ao caso nesse momento. Beleza? Se você consegue passar a marcha no tempo ou conhece alguém que faça essa proeza, que não é fácil, bota nos comentários aqui também que eu quero saber. Show de bola? E eu vou ler todos os comentários também. Vamos lá. Ó, vou passar para a segunda. O que eu vou fazer? Eu vou parar de acelerar, pisar na embreagem, botar uma segunda, soltar a embreagem e depois acelerar. Se você fizer assim, você nunca mais vai errar. É muito fácil. É muito simples. Vamos dobrar à direita e vamos fazer de novo. Então, seta para a direita. Olhei para o retrovisor e vi se vem alguém. Não vem ninguém. Faço um breve deslocamento lateral. Vou jogando aqui no cantinho. Vai ter uma parada obrigatória. Olha a minha mão no volante. Que beleza, ó. E tem um carro parado ali também totalmente errado, tá? Vamos fazer o quê? Ó, freio, embreagem toda e parei. Mantenho a seta para a direita, seleciono a primeira marcha. A primeira... Olha só. Muita gente faz isso, ó. Estava na segunda. O que a pessoa faz? Desengata e depois empurra para cima. Entra a terceira. Então, eu aconselho, ó, parou na segunda, a manter o canto e botar a segunda. Vamos lá. Vou soltar um pedacinho da embreagem e vou manter o pé ali. Ó. Ó, mantive. O carro nem andou para trás. Olha lá. Agora eu vou fazer a saída. Olha aqui, ó. Vou saindo devagarinho e venho soltando, venho mantendo. Chegou mais ou menos na altura, eu venho acelerando, ó. Primeira. O que eu vou fazer? Olha isso aqui, ó. Olha o que eu vou fazer nos pés agora. Paro de acelerar e piso na embreagem. Junto. Viu o que eu fiz juntinho? Aí, o que eu faço? Embreagem segunda já. Tá a embreagem toda para a segunda. Solto a embreagem e depois eu acelero. O que é que muitas pessoas fazem? Vamos lá. Seta para a direita. Vou encostar aqui. Ó, olhei e não veio ninguém. Freia. É a embreagem até o final e rápido e venho parando. Tiro certa, ponto morto. Freio de mão. Muita gente, primeira coisa, muita gente quando vai parar não pisa na embreagem, tá? Então, quando você vai parar o veículo, você tem que pisar rápido na embreagem. A embreagem, ela só mexe nela devagar na hora que você for soltar a embreagem. Quando você for acionar o pedal, sempre vai ser rápido. Beleza? Fixa isso na sua cabeça. Então, vai acionar o pedal, pum, pezão até o fundo e rápido. Vai soltar a embreagem, nunca vai ser rápido. Sempre vai ser devagar. Beleza? Ou pelo menos, menos rápido do que quando você usa para pisar nela. Tendo em vista que você pode depois, posteriormente, aprender a fazer ou até mesmo irá fazer, na real, uma saída mais dinâmica, que eu chamo de compensação de pedaço. Beleza? Um outro erro muito comum que os alunos cometem demais se você comete isso na autoescola, bota aqui embaixo, bota aqui embaixo e convido você a se inscrever no canal com o sininho, cara. Para você estar recebendo notificações sempre. Meu canal é Doutor Volante Autoescola Online. Pensa no explicador online onde você pode estar tirando suas dúvidas. A gente faz lives terças e quartas-feiras às 7 horas da noite no estúdio e quinta-feira live dentro do carro. Beleza? Então, se inscreve com o sininho para receber notificação e participar das lives e dos vídeos semanais. Vamos lá. Um outro erro que os alunos cometem muito é justamente durante a mudança de marcha ele não tira o pé do acelerador. E isso faz com que o carro faça um barulho enorme. e assusta. Para quem não está acostumado apavora, assusta de verdade. O aluno agarra no volante com força não sabe mais o que faz dá logo um grito dentro do carro. O que está acontecendo? Não sabe nem o que está acontecendo. Então, o que você vai fazer? Você vai treinar essa movimentação de pedais aqui. Está vendo? Olha aqui. É isso que você vai fazer. Durante a mudança de marcha você tem que recolher a perna direita. Você encolhe ela. tira o pé direito do pedal direito. Vamos lá. Vamos fazer uma simulação aqui. Embreagem. Vamos fingir que passei a primeira. Primeira. Passei. Aí vem soltando. O carro andou. Eu estou acelerando. Fingindo que estou acelerando. Agora vamos mudar de marcha. Encolho essa perna. Piso aqui. Mudo de marcha. Solto aqui. E acelero de novo. Tem que fazer essa movimentação. O nosso cérebro ele aprende mediante a repetição. Não tem como você aprender de uma forma plena e sagaz se você não repetir. Todo mundo que dirige bem é porque repete isso muitas e muitas vezes. Então não existe a possibilidade de uma pessoa aprender a dirigir sem haver a repetição. Esse é o grande segredo. Então todas as vezes que você eu mesmo quando aprendi a dirigir eu errei muitas marchas. Eu tive que repetir muitas e muitas vezes até chegar a um ponto em que a gente cria o que a gente chama de memória muscular ou automatismo nesse caso positivo. Que é quando você executa uma atividade sem mesmo pensar que está fazendo. Como respirar. Como andar de bicicleta. Você simplesmente faz. Sem perceber que está fazendo. E faz da forma correta porque aprendeu da forma correta. Então é muito importante que você aprenda da forma correta e repita da forma correta para que você venha a cometer menos erros. Não estou nem dizendo a caráter de prova e sim também para a sua vida como propriamente dito motorista. Beleza? Vamos botar esse veículo em movimento e fazer mais algumas vezes esse mesmo exercício essa mesma atividade. Gostaria que você nem piscasse. Presta atenção nesse vídeo. Ele é muito importante para quem está na autoescola ou para quem tem dificuldade para passar as marchas ou até mesmo acionar os pedais. Depois eu até trago também um vídeo sobre noção de espaço como já tem no canal. Mas se você quiser tá, Júlio? Semana que vem bota um vídeo de noção de espaço bota um vídeo de baliza eu preciso de saber o que vocês querem. Então bota nos comentários desse vídeo aqui para na semana que vem eu poder estar trazendo para vocês um vídeozão top das galáxias. Show de bola? Então vamos praticar mais? Então vamos embora. A primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é seta vamos sinalizar seta para a esquerda embreagem até o final e rápido primeira marcha botei o pé no freio soltei o freio de estacionamento olhei para o retrovisor virei o rosto não vê ninguém? Libero o pé do freio e venho soltando o pé na embreagem vamos fazer bem devagarinho como uma criança aprendendo a andar depois a gente vai fazendo mais rápido tirei a seta vou tocar no acelerador repara que não estou com o pé na embreagem recolhi a perna direita à esquerda acelerei o que eu vou fazer agora? trocar um pé pelo outro e vou passar a segunda vou soltar a embreagem e vou voltar a acelerar seta para a direita repara nos pés valeu? olhei para os lados não vê ninguém seta para a direita vamos entrar aqui beleza vamos até o final dessa rua vou desenvolver uma terceira acelerei mais um pouquinho vou parar de acelerar e pisar no pedaço de embreagem de novo de uma vez só vou botar uma terceira marcha estava aqui desengatei terceira vou tirar o pé da embreagem e vou acelerar eu não posso fazer isso daqui vamos fazer aqui vou fazer errado 20 segundos aí estou acelerando se eu fizer isso aqui olha o barulho que o carro faz reparou? ele faz um barulhão horrível e não é assim que funciona não pode ser feito dessa forma por isso que é interessante que você recolha o pé direito para justamente não fazer esse barulho e você que ainda está aprendendo a dirigir não fique nervoso não fique desesperado por conta do barulho porque a gente realmente quando está aprendendo não sabe o porquê que está acontecendo as coisas então se você não souber inclusive eu te aconselho a perguntar para o seu instrutor o motivo daquele barulho o motivo pelo qual o carro deu um tranco muito violento porque as vezes a gente ainda não está acostumado com o pedal de freio mete o pezão no freio de uma vez só isso faz com que o carro dê um solavanco entendeu? ó parada obrigatória freia embreagem toda parei botei uma primeira olhei para os lados não vem ninguém opa só vou chegar à frente o amigo aqui fez o retorno ó estou olhando para os lados na minha esquerda aqui não vem ninguém vem um cara lá embaixo da direita passou vou-me embora repara nos pés hein jovem olha aqui ó um pé pelo outro agora de novo ó mais uma vez hein segunda vou soltar e depois acelerar entendeu? vou passar uma terceira ó preste atenção escuta ó anota isso para de acelerar pisa na embreagem bota uma terceira solta a embreagem volta a acelerar vou passar uma quarta para de acelerar pisa na embreagem bota uma quarta solta a embreagem e volta a acelerar entendeu? beleza vamos fazer uma redução de marcha? então olha aqui ó toca no freio embreagem toda terceira marcha tira o pé do acelerador tá? vem soltando a embreagem vou fazer uma redução para segunda eu paro de acelerar toco no freio piso na embreagem rápido seleciono até segunda marcha solto a embreagem ó e se for necessário eu volto a acelerar vou encostar aqui seta olha freia embreagem e para o porquê que eu estou falando isso? eu estou falando isso justamente pelo seguinte você não usou você não usou o acelerador para passar as marchas para cima de primeira até quinta então pronto para você fazer uma redução você precisa de tocar no freio da mesma forma como você acelera para aumentar para diminuir na redução você tem que tocar no freio e de acordo com a força que você tocar no freio você reduz uma marcha ou até mesmo duas exemplo Júlio eu posso passar da primeira marcha para a terceira? não não pode você obrigatoriamente tem que passar da primeira para a segunda da segunda para a terceira show de bola isso já é sabido por todos agora eu posso reduzir da terceira entre aspas da terceira para a primeira? pode por quê? porque na redução não obedece a sequência de mudanças regressiva na redução você obedece a velocidade do carro então hipotética para isso você tem que entender tem vou botar o vídeo a playlist de embreagem aqui em cima para isso você tem que entender qual é a velocidade adequada para cada marcha então se você tiver de terceira numa marcha boa quiser precisar de pisar muito no freio reduzindo muito a velocidade do carro automaticamente você toca no freio vai descer demasiadamente a velocidade embreagem toda e primeira porque você passou pelo ponto de mudança da segunda não sendo necessário você reduzir para a segunda e primeira imagina que eu estou de quinta ah vou reduzir para a primeira quarta terceira segunda primeira não não precisa agora se você for mudar de primeira para a quinta você precisa de botar primeira segunda terceira quarta e quinta por fim beleza? então seja bem-vindo ao meu canal doutor volante autoescola online tamo junto gostou do vídeo? deixa o like compartilha também na autoescola nos grupos do whatsapp manda para aquele cunhado muquirana cara que acha que sabe dirigir e quando todo mundo anda de carro com ele dá aquela gritaria toda valeu? um forte abraço tamo junto sempre muito obrigado por acompanhar o meu trabalho seja bem-vindo sempre ao meu canal doutor volante autoescola online e tamo junto não se esquece do like hein valeu tchau